Fazendo o review do Nexus 5, eu tinha comprado ele há um bom tempo, aí a tela rachou, aí ficou na gaveta durante dois anos, aí recentemente mandei trocar a tela e a bateria, aí vim aqui mostrar depois de tanto tempo de lançado, esse é o Nexus 5 primeira edição, nunca deu problema né, aí aproveitei que revivei esse celular com a telinha toda nova e instalei o Android 9, o Android Pie, aí só fiz a instalação básica, bem legal, deixa eu entrar aqui, não instalei nenhum aplicativo, configurações, sobre dispositivo, muito legal, dá para mudar o nome do dispositivo, Nexus 5, versão 9, olha que legal, versão 5 de fevereiro de 2019, e o Nexus Hammerhead, é, tudo bem atualizado e funcionando certinho, aí eu instalei essa ROM, eu já tinha nesse dispositivo instalado o TWRP, esse negocinho aqui, olha, estou entrando aqui pela primeira vez, que eu sempre ia na tela, aceitar, legal, não precisa mais fazer aquele reinício né, não vou mexer aqui, que tá tudo funcionando certinho, vai dar problema, pois é, tem esse TWRP e eu instalei o pacote Pico, se não me, provavelmente o pacote Pico do GAPPS, quando eu instalei o Mini, não deu certo, não sei porque, aí o Pico deu certo, essa versão não vem nada instalado, nem mesmo o Chrome, o Chrome eu instalei depois, aí vem a Play Store, aí a gente vai instalando o que precisa, pode ver que não vem nada nele, nem um Gmail, não vem absolutamente nada, isso é legal porque, como esse aparelho é um pouco antigo, você só instala o que realmente necessita né, para não sobrecarregar o sistema, mas ele tá muito fluido, muito, muito bom mesmo ele, olha aqui o globo.com, celular bacana mesmo, se brincar, é porque a internet daqui de casa é ruim, não é por conta da leitidão do aparelho não, a internet que é ruim daqui, mas ele tá muito, muito fluido mesmo, eu devia até ter instalado outros aplicativos, para fazer um teste, mas tá aí, fica minha recomendação, celulares do Google são bem diferenciados, porque sempre vai ter gente desenvolvendo modificações, que deixam o aparelho sempre novo né, muito legal mesmo, atualmente eu estou usando o Samsung S9, mas meu próximo celular, principalmente agora que eu revivi esse celular, vai ser o Google Pixel 4, só esperando o lançamento e vou comprar ele, porque é um celular que dura mais do que 5 anos né, e atualizado, tem celular aí recém lançado, que tá usando Android mais antigo do que esse aqui, pois é, qualquer coisa, dá uma curtida, se inscreva no canal, se quiser receber notificações aí dos próximos vídeos, valeu, um abraço.